Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me fará desistir de conseguir Arrancar da sua boca o beijo de sua velhina Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro sem salvação Kamikazes, kamikazes, kamikazes 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 Kamikazes, 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 kamikazes Kamikazes, 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 kamikazes Kamikazes, 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 kamikazes Transcrição e Legendas Pedro Negri